Olá, o meu nome é António Sousa e sou treinador nacional de meio fundo e fundo. No próximo sábado, como muitos de vós já sabem, irá realizar-se a única grande competição neste ano todo típico, o campeonato do mundo de meio maratona. Portugal, naturalmente, não poderia deixar de estar presente e de proporcionar aos nossos atletas esta oportunidade de mais um importantíssimo contacto internacional. Apesar de todos os condicionalismos inerentes à pandemia, de sabermos que a competição irá ser dominada por atletas do leste africano e do altíssimo nível que irá ter, iremos determinados a alcançar os melhores resultados possíveis. A nossa seleção estará representada por seis atletas, quatro homens, que estarão empenhados em aproveitar esta excelente oportunidade para obterem as suas melhores marcas e também por discutir uma boa classificação coletiva entre as equipas do Velho Continente. E duas mulheres, a Sara Moreira e a Jéssica Augusto, primeira e terceira classificada, respectivamente, no Campeonato da Europa da Amsterdão 2016, que foi disputado também nesta distância. Acompanhe o desempenho da nossa seleção. Apoie aos nossos atletas. Contamos contigo.